A partir da próxima semana vai ser realizada um cronograma de ações para intensificar a vigilância e a vacinação contra a febre amarela. O objetivo é acompanhar a circulação do vírus pelo Estado. Esse plano de intensificação das ações, nesse momento que antecede o período de maior número de casos, fortalecendo as ações basicamente de vigilância dos macacos, ou seja, das episotias, identificar onde é que eles estão morrendo para que a gente consiga fazer coleta e saber se o vírus está circulando naquelas áreas, conhecer qual é a nossa população que não está vacinada ainda, com o meio dos questionários, se não é aplicado pelos agentes comunitários de saúde, ou seja, vou mapear, saber exatamente onde é que as pessoas não estão vacinadas para chegar até ela, ou seja, vacinar casa a casa, e também fortalecer a assistência, ou seja, distribuir os fluxogramas de risco, trabalhar com a rede para que no momento que a gente tem um caso suspeito, ele dando entrada na rede, independente se for rede básica ou rede de urgência e emergência hospitalar, os profissionais saibam de que forma proceder, que exames pedir e quais encaminhamentos necessários. Segundo João, o vírus já circula e se desloca rapidamente, e por isso, a importância da ação. Pensando em febre amarela, a gente está falando em uma doença silvestre, que envolve macacos e vetores dessas áreas. Então a gente consegue mapear, a partir das episotias dos casos humanos, mais ou menos onde é que a doença está circulando. E isso segue um corredor ecológico, que é basicamente um temato atlântico. Então entrando por Joinville, vai seguir todo o litoral do sul, então a gente já tem previsão de que o vírus chegue na região sul a partir de setembro, outubro. Assim como a gente tem um caminho seguindo o Vale do Itajaí, subindo até a Serra Catarinense, também com previsão de chegada para agora, nesse segundo semestre. Os macacos sinalizam a circulação do vírus, então é muito importante ficar atento. Quando um macaco doente ou morto for encontrado, é importante que a população comunique à Secretaria Municipal de Saúde o quanto antes. As pessoas identificarem macacos mortos ou doentes, é importante comunicar à Secretaria Municipal de Saúde. Tantos moradores, quando, por exemplo, fui fazer uma trilha, encontrei macaco morto, comunica à Secretaria Municipal de Saúde, porque essa é uma informação importante para a gente, para saber onde é que os animais estão morrendo, ir até esses animais, fazer a coleta de vísceras, porque a partir dessa coleta a gente consegue identificar se eles morreram ou não de febre amarela. E, a partir disso, desencadear ações, por exemplo, de vacinação nessa área. Até o momento, o Estado registrou duas mortes por causa da doença. A primeira foi, em março, um homem de 36 anos que morava em Joinville. A outra aconteceu agora, em julho, um homem de 40 anos que morava na cidade de Itaiópolis, também no norte do Estado. Ambos não tinham registro de vacina. Todos os moradores de Santa Catarina, com mais de nove meses, devem se imunizar. A dose é única e está disponível nas mais de mil salas de vacinas do Estado. A vacina é a melhor forma de se prevenir contra a febre amarela. A gente está falando de uma doença que é imunoprevenível. Ou seja, se as pessoas tomarem a vacina, basta uma única dose, uma vacina bastante segura, recomendada a partir dos nove meses de idade, as pessoas vão estar protegidas contra a doença. Então, a vacinação, nesse momento, é que vai impactar de ter um surto de febre amarela mais para frente. A vacina é a melhor forma de se prevenir contra a doença.